Olá, eu sou o André Lima do site da EFT, o eftbr.com.br e hoje eu vou falar sobre um problema que assola muitas pessoas que é a dificuldade de dizer não e colocar limites. Outro dia uma coach famosa, minha amiga Paula Abreu, postou uma pergunta mais ou menos assim que não você precisa dizer para outras pessoas para que você possa dizer sim para a sua felicidade? Eu achei essa pergunta incrível. Realmente, quando você diz sim para as coisas que na verdade você queria ter dito não, você está dizendo não para a sua felicidade. Às vezes são pequenas coisas que você vai tolerando, acumulando, que você poderia colocar um limite, mas você não coloca, e tudo isso vai roubando a sua paz interior e o seu tempo e vai criando uma insatisfação crescente. Outro dia, conversando com uma amiga, ela relatou a seguinte situação. Um conhecido dela, que é uma pessoa muito boa, muito simpática, segundo ela mesma contou. Esse cara adicionou, essa minha amiga, numa tal de lista de transmissão no WhatsApp para envio de mensagem. E esse conhecido envia dezenas de mensagens por dia para essa lista de transmissão. Isso, obviamente, causa um incômodo e acaba atrapalhando a concentração dela. Gera também uma certa irritação. E aí a minha pergunta foi a seguinte. Mas por que você não entra em contato, gentilmente, e pede para que ele remova você dessa tal, dessa lista de transmissão, para que você não receba mais essas mensagens? Aí ela respondeu que é difícil falar, que seria chato, porque ele é uma pessoa tão legal. Bom, só abrindo aqui um parênteses rápido para esclarecer, diferente do grupo no WhatsApp que você mesmo pode se retirar e não receber mais mensagens, nessa tal de lista de transmissão, isso não é possível, pelo menos até onde eu saiba. Para você não receber mais mensagens em uma lista de transmissão, você tem que bloquear o contato da pessoa que envia ou você tem que remover esse contato dessa pessoa da sua agenda. E também só mais uma observação. Eu não sei a época que você vai assistir esse vídeo aqui. Dependendo da época, talvez nem o WhatsApp exista mais, porque as coisas mudam tão rápido. Mas hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, o WhatsApp é uma rede social que está bombando no momento. Bom, voltando ao assunto. Existem várias questões envolvidas nesse problema ligado à dificuldade de dizer não e impor limites. Tem o medo de magoar a outra pessoa, o medo que a pessoa fique com raiva ou que fique chateada, e para que isso não aconteça, você prefere se prejudicar um pouco e causar uma irritação em você mesmo. E esse medo é causado pela necessidade de reconhecimento e aprovação, pela necessidade de ser querido e amado por todos. Quando alguém se chateia com a gente, surge lá dentro um sentimento bem incômodo. E por isso você deseja que a pessoa deixe de ficar chateada para que você volte a ficar em paz com o seu sentimento. E esse incômodo que a gente sente, na verdade, é um sentimento de rejeição, normalmente bem camuflado, que nós não queremos entrar em contato. E por que o sentimento de rejeição é tão ruim? Porque ele traz uma sensação ou uma interpretação inconsciente de que se alguém não gosta de mim, é porque eu fiz algo de errado ou é porque tem algo de errado comigo. Isso é uma coisa profunda que vem lá da infância, que nos acompanha até a vida adulta. É assim que a criança se sente quando ela não agrada aos pais. E uma forma de não entrar em contato com esse sentimento de rejeição é tentar fazer com que ninguém sinta raiva, nem antipatia, ou qualquer tipo de chateação com a gente, para que a gente tenha a ilusão de que todo mundo nos ama o tempo todo. E se todo mundo me ama, é porque está tudo certo comigo, eu não fiz nada de errado e assim eu me sinto em paz. E tudo isso é muito inconsciente. E a lógica do nosso inconsciente, às vezes, é bem, vamos dizer assim, é bem irracional. Você se chateia, mas você não fala nada para não chatear outra pessoa, porque se o outro ficar chateado, você sente uma rejeição, que no fundo é um sentimento, e que deve haver algo errado com você, ou que você fez alguma coisa errada. Então você prefere lidar com a sua própria chateação, porque ela é mais fácil de tolerar do que o sentimento de rejeição. E toda essa dificuldade de dizer não e de impor limites, a necessidade de agradar, de ser aceito e ser reconhecido, faz parte de problemas na autoestima. Quanto mais pontos fracos na autoestima, maiores serão essas dificuldades, que vão nos levar de uma forma inconsciente a criar muitos problemas. E por falar em autoestima, eu elaborei um teste muito revelador, que vai mostrar como é que está a sua autoestima. E o mais importante nesse teste, não é nem tanto a pontuação que você vai obter no final, o mais importante é a reflexão que cada pergunta vai trazer para você. Para fazer esse teste, é só você acessar um link que eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, ou em algum lugar aqui dessa página. Bom, quando você diz não, ou quando você impõe algum tipo de limite, é possível que as pessoas fiquem chateadas realmente. Mas esse tipo de chateação, ou essa raiva, é normalmente bem passageira. E o que vai ficar depois na pessoa é um sentimento de respeito e valorização que a pessoa passa a ter por você, porque você está se respeitando. E assim você afasta pessoas aproveitadoras, inconvenientes, e também afasta comportamentos nocivos. O seu relacionamento com as pessoas mais próximas, ele vai ficar até mais saudável e mais verdadeiro. Quando você não impõe limite, você acumula uma raiva ou irritação que não passa com relação a você mesmo, com relação a outra pessoa também. E como efeito colateral, as pessoas passam a não ter por você tanto respeito assim, deixando você cada vez mais suscetível a atrair pessoas e comportamentos nocivos. Então, diga não, respeite a si mesmo e cuide da sua autoestima. E para você receber os meus vídeos em primeira mão, aqui nesse vídeo tem uma logo, é só você clicar nela para assinar o meu canal aqui no YouTube. E se você gostou, clica no botão dizendo que você gostou, deixa um comentário aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!